Que amarria produções Eu não faço toda treina, não gosto que me pegaram Eu não faço toda treina, não gosto que me levantam Sim, 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 sim Chefe, direita, sim, falida, sim, sim, falida Sim, sim, falida, sim, sim, falida Sim, 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 falida, sim, falida Não me encosta, sim, não me encosta I.O.A, 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 I.O.A Sim, 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 sim Chefe, direita, sim, falida, sim, falida Sim, sim, falida Sim, falida, sim, falida, sim, falida Eu falo toda treina, num gosto que me pegam Eu falo toda treina, num gosto que me levam Falida, sim, 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 sim Chefe, direita, sim, falida, sim, falida Sim, falida, sim, falida, sim, falida Num me encosta, sim, num me encosta I.O.A, 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 I.O.A I.O.A, 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 I.O.A Palito, Palito, Palito Palito, Palito, Palito